Meu nome é Vitória e eu quero ser veterinária. Meu nome é Rafael e eu quero ser veterinária. O que é o senhor? O seu nome? Maria Gabriela. Maria Gabriela. Caíque, médico. Policial João Gabriel. Meu nome é João Pânico e eu quero ser manquiadora. João Miguel, desse ícone. Gabriel e eu quero ser professor. Meu nome é Oeste e eu quero ser professor. Obrigado. Eu moro em Rocinha, eu moro aqui há 35 anos, então eu trabalho no PUC, no CCCI, no Oficial Internacional, e eu tenho uma NGO aqui, seu nome é T.M.J. Rocinha, Tamo Junto Rocinha, em português é Tamo Junto, é como, nós estamos juntos, e agora eu trabalho com crianças, com, não sei como dizer isso em inglês, com o recurso escolar, para ajudar os alunos com aulas de aula, de aula, de aula e de outras instituições. Quais são as matérias favoritas que você tem na escola? Matemática, português e geografia. Por quê? Matemática porque a gente aprende muito cálculos, português porque eu gosto da leitura também, e geografia, a gente aprende muito mais os países. A minha matéria favorita é matemática e português, porque eu amo matemática e português. Eu acredito que a educação pública no Brasil é muito importante, e a gente tem que ser defensor dessa educação, porque essa educação que foi instituída e que exige que as crianças tenham por lei a formação do ensino primário, então isso é muito importante, mas a gente também não pode deixar de reconhecer alguns graves problemas que acontecem com a escola pública, como falta de professores, falta de vagas principalmente para as crianças pequenas, salas muito cheias com dificuldade para as pessoas aprenderem, e também a falta de um acompanhamento para as crianças que tem alguma deficiência para poder estudar. Eu me chamo Renato, sou morador da Rocinha desde o momento em que nasci, e resido aqui na comunidade há 34 anos. A minha profissão é, eu sou personal cleaner e trabalho com construção civil, sou formado em tecnólogos de petróleo e gás, e estou cursando gestão ambiental, e eu descobri o projeto Tamo Juntos através das redes sociais, eu me interessei, eu sempre tive vontade de ajudar o próximo, e quando eu descobri que tinha essa oportunidade na comunidade com reforço escolar, eu me candidatei de imediato. Comunidade, dezena ou dezena, 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 dezena. Como que o Tamo Juntos ajuda você? Ler, escrever e ler história. Então, quando eu estive aqui, quando eu era da escola, eu não sabia ler e não escrevi. E eu entendi que Tamo Juntos, o Tamo Juntos me ensinou a ler e a escrever. Eu estou muito feliz com isso na aula também. E eu sou muito obrigado pelo Tamo Juntos. E aí eu fui, fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, tudo isso com a ajuda desse setor da universidade. E hoje eu uso todo esse conhecimento pra pesquisar e pra contribuir pra Rocinha, que é o lugar que me deu tantas oportunidades. Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu fui um caso desses, como vocês disseram, um caso de sucesso, eu quero dizer que assim, não basta só se esforçar. Eu não acredito num discurso da meritocracia que vai dizer que todos que se esforçam conseguem. Porque infelizmente não tem oportunidade pra todo mundo. Eu acredito que tem muitos jovens tentando, tentando, se esforçando e ainda assim não tem oportunidade. Por que que você acha que a escola é importante pra você? Porque eu acho que ela vai mudar a nossa vida quando a gente crescer. Vai dar um futuro pra gente melhor, vai deixar a gente no mundo. E isso. Você tem alguma dificuldade na escola alguma matéria? Não. Porque a gente aprende muito lá e é boa também. Eu te amo, a escola, porque vai dar um futuro pra gente melhor. Eu gosto da escola. É muito bom, a gente aprende mais e ajuda os alunos a aprender. A situação econômica no Brasil, ela é marcada muito pela desigualdade. A gente tem uma concentração de renda muito grande em poucas pessoas e tem muitas pessoas vivendo na pobreza. A gente tem, no Brasil, 40% da população vivendo em situação abaixo da miséria. E essas pessoas, muitas delas estão nas favelas, nas periferias. E aqui, a Rocinha, por exemplo, tem quase 200 mil moradores. E tem muitas pessoas em situação de muita dificuldade financeira. E isso, com certeza, impacta em toda a questão do aprendizado educacional. Porque muitas crianças acabam não tendo uma casa pra poder estudar, pra poder morar. Uma família que consiga acompanhar essa criança no desenvolvimento dela. Então, assim, a situação econômica, com certeza, impacta muito na educação. Porque muitas crianças acabam não concluindo a formação escolar. Quim deim bilhet do sono transformado em espéon years長. Mariana, Maria. Mas, você limpia se elesucionasse. Maria... As nossas dificuldades da comunidade. O Estado só é visível fora das comunidades. Nós somos muito precários de ajuda do Estado dentro da comunidade. E o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida e de ensino desses jovens? Não somente projeto social, mas relacionado também a uma saúde melhor, um saneamento básico melhor, uma estrutura melhor dentro da comunidade. Assim também como cursos tecnólogos ou cursos técnicos poderiam trazer mais ajuda de conhecimento para essas crianças que, infelizmente, que quem mora em comunidades que tem acesso à rede pública escolar, que é muito defasada, a gente tenta suprir essa necessidade que eles têm no dia a dia com o reforço escolar. E assim, o que a gente busca através disso? Trazer conhecimento para que num futuro distante ou breve eles possam conquistar aquilo que eles sonham ser assim que se tornarem adultos. Muitos querem ser engenheiros médicos, poucos querem ser professores, infelizmente. Mas assim, é um projeto que o Tamo Junto construiu, que vem ajudando cada dia mais jovens. A gente não trabalha só com um projeto de reforço escolar, existem outros também. Mas o que a gente sempre vem pedindo, não só para os alunos, mas para as pessoas que colaboram também, é de que possamos ter um papel de família com eles, porque muitos deles não têm esse exemplo dentro de casa. Então a gente só não supre a necessidade de ensino escolar, mas também supre a necessidade de família também, de um acolhimento. Quem inspira você e por quê? Minha mãe, ela trabalha, ganha dinheiro, compre as coisas e ajuda a gente. A minha mãe, porque é muito trabalhadora, sublimei ela, porque ela é uma guerreira. Minha mãe, porque ela é uma guerreira, ela trabalha muito e... só isso. O que você gosta mais que os alunos faz para você? Qual a comida favorita que ela faz que você gosta? Estruganópolis. A maioria das mães e famílias que a gente atende aqui, são formadas por mulheres que são as chefes de família, porque infelizmente a gente tem uma sociedade que muitos homens fazem os filhos e somem. E as mães continuam com essa missão de educar, de buscar provento para as crianças. Então as famílias que a gente atende aqui, a maioria não tem pai, a maioria são mulheres que chefiam a família. Então as famílias que a gente atende aqui, a maioria das mães, a maioria das mães se sabe. a partir da visão portuguesa da situação, e sempre foi uma coisa de os homens trabalham e as mulheres ficam em casa cuidando, e demorou muito para as mulheres conseguirem essa independência. Então, quando as mulheres começaram a ter que trabalhar, a ter que sair, a população não estava preparada para que as mulheres fossem tão independentes e não precisassem nem devessem estar com os filhos o tempo todo. Então, o que isso traz? Isso traz que a nossa percepção como homens de sociedade, é uma percepção que os filhos não precisam dos pais. A gente sempre endelza as mulheres como super-heroínas, e acham que elas são suficientes para conseguir agir com tudo em relação aos filhos. Só que a gente sabe que não é assim. Então, a lei tenta, de alguma forma, obrigar os pais a contribuírem, tanto na parte afetiva como na parte financeira, mas socialmente, infelizmente, a gente não consegue atender as expectativas. Sempre é muito difícil para as mulheres conseguirem que os pais ajudem minimamente com qualquer tipo de custo para os filhos, e isso é uma pena. Isso é uma pena. Preparar é o melhor marcado. Comer rapidinho. Comer rapidinho. Pode descer para ele. É, no chá, aí volta de novo. É, no chá, aí volta de novo. É, no chá, aí volta de novo. Obrigada. Obrigada. Obrigado.